Dois números inteiros cuja soma é 15 e a diferença é 7. Quais são esses números? Podemos resolver por um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Veja, nós sabemos quais são esses números? Não sabemos? Podemos colocar incógnita, né? Podemos colocar letras para representar esses números. Então, vamos lá. Dois números inteiros cuja soma é 15. Como eu não sei, eu posso colocar qualquer letra. Vamos colocar, por exemplo, x e y. E a soma tem que dar 15. Beleza. Dois números somados tem que dar 15. E a diferença é 7. Diferença é subtração. Então, a diferença entre esses dois números é 7. Aí, montamos o nosso sistema. Vamos resolver. Podemos resolver de várias formas. Mas, neste caso, o mais simples é a gente resolver pelo método da adição. O que é o método da adição? Nós colocamos o sinal de mais aqui e vamos somar os termos semelhantes. 2x mais x que vai dar 2x mais y mais menos y. Podemos simplificar? Não vai dar nada. Igual 15 mais 7, 22. Ótimo! E agora? Eu quero descobrir o valor de x. Esse 2 está multiplicando x pelo método prático e ele passa dividindo. Aí, professor, mas por que que passa dividindo? Porque, veja bem, é uma igualdade, tá? Suponha que é uma balança, aquela de dois pratos antiga. Tudo que eu faço de um lado, eu devo fazer do outro lado também. Para essa balança continuar em equilíbrio. Então, a gente fala que esses 2 passos dividindo pelo método prático. Mas, na verdade, eu vou dividir o primeiro membro por 2 e o segundo membro por 2. Porque tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro lado também. Para continuar em equilíbrio. 2 dividido por 2 que vai dar 1. E 1 vezes x que vai dar x. 22 dividido por 2 que vai dar 11. Ótimo! Achamos o valor de x. Seria mais prático passar esse 2 dividindo, né? Ficaria 22 dividido por 2 direto. Que daria 11 também. Mas é bom a gente entender o porquê que a gente pode passar dividindo. Tranquilo! Então, um número, nós já achamos que é 11. A gente tem que descobrir o outro número também. Podemos escolher qualquer uma das duas equações para substituir o 11. Eu vou escolher a equação de cima. Que vai ficar mais fácil de fazer. Então, vai ficar assim, ó. O x é 11. Então, eu vou colocar 11 aqui no lugar do x. Mais y igual a 15. Eu quero descobrir o valor de y. Pelo método prático, esse 11 aqui é positivo. Eu vou passar ele para o segundo membro. E ele fica negativo. Mas nós sabemos que uma equação é uma igualdade. É uma balança de dois pratos. Tudo que eu faço de um lado, eu devo fazer do outro lado também. Para essa balança continuar em equilíbrio. Então, o que a gente pode fazer? Vamos esquecer o método prático por enquanto, tá? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro lado. Então, se eu quero descobrir o valor de y, eu quero sumir com esse 11 aqui. E como que eu posso sumir esse 11 positivo? Eu posso colocar o menos 11 aqui, mais o 11, mais y, igual a 15. Eu não disse que tudo que eu faço de um lado, eu devo fazer do outro lado também? Se eu coloquei o menos 11 aqui, eu coloco o menos 11 aqui também. Porque essa balança vai continuar em equilíbrio. Aí, eu posso simplificar. Menos 11, mais 11, não dá nada. E repete o y. 15 menos 11, que vai dar 4. Então, o outro número vale 4. É claro que era mais fácil, né? A gente fala pelo método prático, porque é bem mais prático. Vai passar esse 11 positivo para o outro lado. Aí, ficaria y igual a 15 menos 11, que dá 4 também. Então, esses dois números é, um é 11 e o outro é 4. E se eu quiser saber se está certo esse cálculo, eu vou substituir. 11 mais 4, 15. 11 menos 4, 7. Acertamos a questão. Muito legal, né, gente? Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E se gostou, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende? Compartilha! E se gostou, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal.